Olá, olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo aí! Nesse videozinho aqui você vai ver os 5 principais erros que te impedem de alcançar uma nota alta no Enem. Então vem comigo aqui. Show de bola! Se você não me conhece, meu nome é Felipe Calaça, sou o criador do método de como alcançar acima de 800 pontos na provinha de matemática do Enem. E eu vou estar contando aqui os 5 principais erros que a maioria das pessoas cometem, que impedem ela de conseguir uma pontuação alta, uma pontuação acima de 800 pontos, uma pontuação que você consiga cursos concorridos como Medicina, Engenharias, enfim, cursos que exigem uma nota um pouquinho mais alta. E é o seguinte, antes de mais nada você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que curtir esse videozinho, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa. Com quem precisa. Você escutou? O seu amigo ele precisa. E isso, ele precisa. Porque você precisa, o seu amigo também precisa. Então você pode mandar pra ele. O primeiro erro é o seguinte, é você querer estudar toda a matéria. E aí talvez você possa estar pensando assim, Felipe, mas eu não quero estudar toda a matéria não, tem umas coisas que eu nem estudo porque eu sei que não cai no Enem. Mas é que tá. Se você já tá com esse pensamento, você tá até um pouquinho na frente, um pezinho na frente, se você realmente tá deixando coisas pra estudar que não caem na prova. Só que eu tenho certeza absoluta que você ainda está estudando muita coisa que não cai na provinha de matemática do Enem. E aí é o seguinte, algumas matérias não caem, nunca caíram na provinha do Enem. Por exemplo, algumas. Número complexo. Hum, não cai. Mas dependendo de você estar falando, ah, Felipe, essa é fácil. Essa também, quando tem alguns colégios que nem passam números complexos, então tá tranquilo pra mim. Beleza. PG, progressão de geométrica. Você não precisa saber nenhuma fórmula pro Enem. Aí você tá pensando, nossa, PG, eu sabia que ela pensava que caía. Equações polinomiais. Tá ligado aquelas divisões de, sei lá, 7x ao quadrado mais 2x dividido por x menos 1. Aí tem o método Briochoffini, tem o método de descarte. Nada disso cai na sua provinha do Enem. Você vai estudar isso com certeza no ensino médio. Você vai ter que fazer esse tipo de exercício. E nada disso cai na Enem. O que você tem que saber de equação polinômica vai fazer a fórmula de básica pra você achar as raízes. É exatamente isso. E dentro de várias matérias que exatamente não caem, por exemplo, como eu falei, PG, números complexos, tem vários conteúdos que caem, só que dentro desses conteúdos tem alguns tópicos só que caem. Por exemplo, log, log, logaritmo, você sabe que cai na prova do Enem. Porém, logaritmo tem 10 propriedades. O que cai na provinha do Enem são 3 propriedades. Então, até mesmo dentro de uma matéria que você fala assim, não, essa matéria que cai, tem vários subtópicos que não caem. É por isso, e eu já fiz esse trabalho, eu não vou adentrar aqui novamente, mas de 375 tópicos do Enem, esses livros aqui, cadê em algum lugar, aqui, são os livros do Manuel de Paiva, livros usados como referência no ensino médio, de 375 tópicos que estão ali que você estuda, ou que você esteja no terceiro ano do ensino médio, ou fazendo cursinho pré-vestibular, porque a referência, a matriz é a mesma, 165 apenas caem na prova do Enem. Você está estudando mais da metade de coisas inúteis referente ao vestibular Enem, tá? Então, dentro de cada matéria, desses tópicos, tem vários subtópicos que não caem. Por exemplo, matriz. Matriz cai no Enem? Aí talvez você deve estar pensando, pô, Felipe, nos últimos 4 anos caíram duas questões de matriz, então matriz cai no Enem. Muito bem, quando você estiver lá no colégio, num cursinho, a galera vai te ensinar matriz, vai te passar um milhão de coisas. Vai te ensinar a calcular como calcula determinante de matriz 2x2, 3x3, se quer uma matriz inversa, se quer a identidade de uma matriz, enfim, vai ensinar um tanto de coisas que não caem na prova. Felipe, mas o que cai de matriz? Simplesmente, todos os exercícios que caíram de matriz do Enem, você tinha que saber interpretar o que era linha e o que era coluna. Simples. O que mais, Felipe? Quais são os outros conteúdos que a gente estuda e cai um pedacinho, mas tem muita coisa que não cai? Por exemplo, função de primeiro grau. Você já estudou, com certeza. Talvez você não lembra, mas você já estudou. Aí você deve ter visto lá, domínio, contradomínio, função composta, função inversa, bijetora, injetora, sobrejetora. Nada disso cai na provinha do Enem, tá? E aí vai lhe ressaltar uma coisa muito importante. Felipe, mas você não é mãe de nada. E se caiu uma questão dessa no Enem? Sim, pode cair qualquer questão no Enem. A questão é que se nos últimos 13, 14 Enems nunca caíram, qual que é a probabilidade de cair uma questão dessa? E outra, será que vale a pena você ficar estudando um milhão de assuntos para ter a probabilidade de cair um exercício, que é um exercício que tem um raciocínio atípico, e que provavelmente vai ser um exercício de nível médio para difícil, o que no TRI, e aí não quero aprofundar nesse assunto, mas que não vai alavancar muito a sua nota. Então tem vários fatores para você não precisar estudar esses conteúdos que eu acabei de citar. E eu poderia continuar citando aqui a parte de geometria analítica, que cai um milhão de coisas, mas enfim, não vou entrar aqui, não quero falar exatamente tudo que cai e tudo que não cai. Mas o ponto é, o primeiro erro é você querer estudar todo o conteúdo, ou estar estudando várias coisas necessárias. O segundo erro, muito comum, muitíssimo comum, o primeiro erro a galera comete porque não sabe mesmo. O segundo erro, também porque não sabe, só que tem gente que sabe e mesmo assim não age de acordo com isso. Como assim, Felipe? O segundo erro é não estudar de acordo com a recorrência de cada matéria. Felipe, mas eu tenho que estudar tudo, meu professor falou que eu tenho que estudar exatamente tudo, muito bem, sim, estudar tudo, só que acontece o seguinte, o cara, ele quer aprender análise combinatória, só que ele não sabe nem matemática básica, matemática básica é 40% da prova do Enem, aí ele quer estudar análise combinatória que tem uma ocorrência de uma questão em média por Enem, aí ele fala, cara, eu vou estudar o mesmo tanto que eu estudei para matemática básica, eu vou estudar para análise combinatória, não faz sentido nenhum, por quê? Porque a matemática básica, ela vai cair 20 vezes mais do que a análise combinatória, então você tem que dar uma ênfase maior ainda em matemática básica. Talvez você pode estar perguntando, filho, o que é matemática básica? Eu te ensino aqui, matemática básica é o quê? Unidade de medida, razão, proporção, escala, porcentagem, matemática financeira, interpretação de gráfico, lógica, MMC, MDC e quantidade de divisores. Basicamente são esses oito topos aqui que eu vou pedir para eu colocar nesse exato momento aqui do lado e voltar para mim. Ah, as coisas aqui são muito rápidas, dinâmicas. Então, não colocar, não saber a recorrência de cada conteúdo e estudar de acordo com isso, tá? Ah, Felipe, eu vou aprender, cara, eu quero dominar muito a parte de desvio padrão, como calculo o desvio padrão. Velho, caiu um exercício de desvio padrão, você tinha que calcular a variância lá na prova do Enem, tinha que saber a formulazinha completa, e aí você quer fazer 200 exercícios disso, sendo que caiu uma vez em 14 Enem. Então você tem que dar ênfase, você tem que colocar um peso maior naquilo que tem uma recorrência maior no Enem. O terceiro erro, não menos importante, esse aqui, tipo assim, esse aqui 99,99%. Todos os erros que eu estou falando aqui, você comete, eu tenho certeza. Talvez em uma escala pequena, ou talvez em uma escala gigantesca, mas você comete. Tem como melhorar isso, tá? E o terceiro erro é não fazer exercícios do Enem regular e do Enem PPL. Então, talvez no regular você deve estar pensando assim, Felipe, eu faço exercícios do Enem regular, assim, eu já peguei algumas provinhas para refazer. Agora, Enem PPL, Enem o quê? PPP, 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 o quê? PPL, o que é isso? Enem para as pessoas privadas de liberdade. São dois Enems, a mesma estrutura, tá? E é cobrado a mesma coisa, as mesmas habilidades e competências. A própria vem 45 questões. Então tem o Enem regular que você faz, e tem o Enem que é para os presos, pessoas privadas de liberdade. E tem uma correlação gigantesca entre esses dois Enems aqui. Gigantesca. Quando eu falo uma correlação gigantesca, é porque tem várias questões que já caiu no Enem PPL, em 2014, e no ENEM regular caiu praticamente a mesma questão em 2016. Trito, sério mesmo? A mesma questão? É praticamente a mesma questão. Uma era uma questão de log que falava da magnitude do terremoto e falava da China e do Japão. No ENEM PPL em 2014. Em 2016, caiu a mesma coisa. Só mudou os valores. Falava do terremoto lá, da magnitude da China e do Japão. De tão parecido que é. Ou seja, se você faz todas as questões do ENEM regular, pra você saber do que você tá tratando ali, o conteúdo que vai estar na sua prova, e do ENEM PPL, você já vai muito mais preparado pra hora da prova. É a mesma coisa que você tá querendo ir pra competição de natação e você tá treinando corrida. Você tem que treinar natação, que é o que vai estar no dia da sua prova. O quarto erro, não menos importante, é você tentar resolver todas as questões de forma analítica. Isso, normalmente, você também aprende no colégio e no cursinho. Quando você vê, por exemplo, uma questão lá de, sei lá, uma questão, aquela questão do bombeiro. Você lembra daquela questão do bombeiro do ENEM? Tinha gente que fazia equação da circunferência, pegou os três pontos, juntou, calculou baricentro do negócio, uou! E muitas vezes você poderia resolver por uma regra de três. Então, muitas vezes você aprende a resolver sempre de uma forma analítica, sendo que tem várias outras formas. Felipe, tá, fala da minha língua, não lembro da questão do bombeiro, não sei do que você tá falando, como assim tem outras formas de resolver um exercício sem ser de forma analítica? Vou dar um exemplo. Anota aí no seu caderno. Todas as vezes que você tomar contato com uma questão de matemática e as alternativas ABCDE forem equações ou funções, você pode resolver substituindo valor, tá? Aqui no canal eu vou deixar algum vídeo aqui resolvendo questões e substituindo valor deve ter aqui no canal, com certeza tem, o editor vai procurar e acha aqui pra nós. E você vai ter contato como fazer isso, ou seja, você resolve a questão muito mais rápido, mas é muito mais rápido, entendeu? Enquanto o seu concorrente vai estar lá. Agora eu tenho que achar a minha função, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, agora eu vou descobrir o que é o a, o que é o b, o que é o c. E simplesmente você vai chegar lá, vai substituir um valor, testou, pegou outro valor e matou a questão em um minuto e meio. E tem várias outras formas, tem vários padrões do Enem. Você pode arredondar valores, enfim, eu poderia ficar falando aqui várias outras formas de resolver, só que pode ficar um pouco abstrato. Mas o fato é que tem outras formas de resolver, principalmente porque o Enem segue padrãozinho. Toda questão é um padrãozinho, tem questões que são modelos do Enem. Quando eu falo questões de modelos, aqui já caiu, por exemplo, 2010, 2015, 2020. É a mesma coisa. Então se você aprendeu a resolver rápido esse tipo de questão, na hora de cair de novo em 2022, 2023, você vai conseguir fazer esse tipo de questão bem rápido. E você não tem tempo suficiente para resolver todas as questões do Enem, as 45 questões de forma analítica, porque senão você vai mandar mal até mesmo em ciência e natureza. Você vai gastar 4 horas para resolver a provinha de matemática. Então você tem que saber outras formas de resolver, senão você vai se dar mal. E o quinto erro que a galera comete é, antes de eu falar o quinto erro, eu quero te falar o seguinte. Segunda-feira, aqui no canal. Isso. 7 horas da noite rola live, que eu explico esses conteúdos que caem. Exatamente que é o erro tipo 1. Eu mostro a recorrência de cada um. Eu mostro outras formas de resolver o exercício. Eu mostro algumas questões do Enem regular e do Enem PPL. E eu também mostro esse erro do tipo 5, que você comete. Eu dei o recado incompleto, tá? Tem live toda segunda-feira, 7 horas da noite, que eu mostro tudo isso. E você pode se inscrever aqui, em algum lugar. Entra aqui no canal do Telegram, na descrição desse vídeo, para você ser avisado dessas lives. O quinto erro, foi mal de dois que acontece, às vezes quando a gente perde o fio da viada. E agora a gente está voltando no quinto erro. O quinto erro é você não ter uma estratégia de prova. Não, 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 não. É. Felipe, eu tenho estratégia de prova. Não tem. Felipe, eu tenho. Não tem. Felipe, mas eu faço 10 questões de matemática, 10 questões de ciência da natureza. Tô alo 5 questões, vou para matemática. Isso é gambiarra. Isso não tem nada a ver com a estratégia de prova. Deixa eu te contar uma coisa. Eu dou aula desde 2016. Estava fazendo o curso em 2011, 12, 13. Eu entrei na faculdade em 2014 e comecei a dar aula em 2016. Desde lá, desde 2017, para ser honesto, eu comecei a aprimorar uma estratégia de prova. Onde é que eu fui passando para os meus alunos e eu corrigia os simulados individuais. Individuais. Ou seja, eu dava um simulado, ensinava a estratégia de prova e depois eu corrigia com o aluno. Como é que você fez? Como é que você aplicou a estratégia de prova? Eu fui fazendo isso até 2021, que foi o último ano que eu dei aula presencial. E mesmo assim, eu faço com alguns alunos ainda, porque tem a comunidade lá que a gente tem, na nossa turma, que a galera posta esse debriefing do simulado, que é a análise do simulado, quando a pessoa utiliza essa estratégia de prova. Felipe, eu estou entendendo muito bem o que você está querendo dizer. Estou querendo dizer o seguinte, que existe uma estratégia de prova para você fazer. Ah, mas é uma estratégia de prova, então, que serve para todo mundo? Não, ela é individual, você se adapta nesse sentido. Felipe, como é que é essa estratégia de prova? Eu precisaria de, no mínimo, 30 minutos para explicar a estratégia de prova. Então, eu vou pedir para o editor colocar esse videozinho aqui para você ir lá assistir, porque isso vai mudar o seu jogo, isso vai te ajudar muito, tá? Então, a primeira coisa é você reconhecer que você não tem estratégia de prova e você assistir esse videozinho, entender e começar a aplicar a estratégia de prova. E eu vou só te falar um detalhezinho muito importante, que é muito louco, porque os meus alunos, a galera, normalmente, quando eu passo a estratégia de prova, as pessoas falam assim, nossa, que lindo, uou, massa, e não aplica. Aí, eles começam a aplicar, porque eu começo a achar o saco, eu falo, e aí, está aplicando? Aí, eles começam a aplicar. Aí, aplicam no primeiro simulado e falam, bacana, achei um pouquinho confuso. Aí, aplica no segundo simulado e falam, Felipe, interessante, meus números de acertos aumentaram, eu diminui a quantidade, o tempo de prova que eu estava gastando, errei menos coisas por pegadinha. No terceiro simulado, a pessoa está falando assim, Felipe, caramba, eu estava com 22 acertos, agora eu já estou no 34. Eu fiz a prova, parecia que tinha passado uma hora e meia. E esses são os efeitos colaterais de ter uma estratégia de prova alinhada, de acordo com o seu indivíduo, com você. Então, você tem que ter uma estratégia de prova. Não cometa esse erro tipo 5 de, ah, eu vou criar uma estratégia de prova aleatória. Não, isso é um método. É criado e validado por centenas de alunos. Beleza? Então, esses foram os 5 erros cometidos que te impedem de você alcançar uma pontuação alta no Enem para você entrar na faculdade do seu sonho. Então, não esqueça de curtir esse videozinho aqui e se inscrever no canal. Tamo junto, obrigado pela atenção. É nóis!